Você aí que fez nosso curso de eletrônica básica, olha a novidade, chegou o novo curso de conceito de som. Curso dos Amores Maravilhosos, exatamente, contratíssimo, você faz a online, da onde você estiver e quantas vezes você quiser, tá bom? E se você ainda não obter o nosso curso de conceito de som de eletrônica básica, o livro a gente vai deixar aí embaixo, tá bom? Pra você não perder a sua oportunidade, não deixe a oportunidade passar e vem com a gente, vem! E é você! Oi Anjinho, oi! Tudo bonzinho com vocês, vidas? Espero que sim, comigo, graças a Deus, fofinho, eu sou como? Bora lá! Ótimo, ótimo, ótimo! Vidas, olha só a novidade super legal que a gente vai fazer hoje. Mas primeiro, senta o tapa no like aí, sem dói, sem piedade, tá bom? Na sua inscrição, no seu compartilhamento pra ajudar o nosso canal, esse canal é nosso. É Rose Costa e meus inscritos, que legal! Boa segura, então, que novidade é essa que a gente vai fazer super legal? Meus amores, a gente vai fazer um testador de barra de LED usando lâmpadas de micro-ondas, que é super facinho de achar, né? Lâmpadas de micro-ondas aí. Então, bora lá? Bom, com esse testador você vai conseguir testar a barra inteira, a unidade, qualquer barra, qualquer tamanho, você vai conseguir acender, tá? E tem um porém, tá? A novidade é, se o LED tiver, meus amores, pra queimar, ele vai queimar logo. Você não vai ficar na dúvida, né? Porque às vezes tem um que tá ali, ó. Né? Então ele vai queimar logo. Exatamente, você vai tirar a dúvida qual é que tá em curto ali, qual é que tá piscando, entendeu? Que legal! Então bora lá? Dá a mãozinha e bora lá! Vem! Olá, amores! Vocês vão escutar um barulhozinho aí, ó? É a minha máquina, meus amores. Eu estou lavando roupa, tá? Aproveitando que a água tá chegando aqui. Preciso de lavar roupa, né? Tem que aproveitar quando a água chega. Beleza. Então bora aqui. Tô com umas ponteiras aqui, meus amores, pontas de teste, que a gente vai precisar, tá? Dessas ponteiras aqui. Vou precisar de uma... Vou usar uma vermelha e uma preta, né? Pra identificar o nosso positivo e o nosso negativo. Acho que pode ser essa. Vê se tem uma menorzinha. Pode ser essas aqui. Vou usar essas, tá? Ponteira a gente vai precisar. Lâmpada de micro-ondas. E uma tomada. Um rabichozinho. Cadê o rabicho? Você já está aqui? Vou... Nada aqui. Vamos pegar lá, meus amores. E um rabicho. Olha lá. Isso aqui é fácil, né, meus amores? A gente achar também. Né? Olha lá, um rabicho. Vou tirar isso aqui. Tá. Beleza. Então, esse é um vídeo, meus amores, até curtinho. É abaixar mais vocês aí. Beleza. Então, vamos aqui, meus amores. Olha lá. Na lâmpadazinha, olha só. Tem duas entradas aqui que a gente vai conectar o nosso rabicho, tá vendo? Exatamente. Então, com uma perna do nosso rabicho, a gente, uma perna, você vem direto ligar aqui. Olha lá. Olha lá. Uma perna, você liga diretamente aqui. Com a outra perna, meus amores, você vai ligar aqui, ó, na ponteira negativa, tá? A ponteira pretinha, identificada como a nossa negativa, tá? Aí você vem aqui. Aí com a outra perninha, ó. Liga ela aqui. Enquanto eu tô soldando, meus amores, você me diz aí até aonde meu vídeo tá alcançando. Em Manaus, na Bahia, em São Paulo, Rio de Janeiro. Vai falando aí até onde meu vídeo tá conseguindo ir. Tá bom? Olha lá. Aqui agora, eu vou isolar, né? Tem que isolar. Tá fácil, não tá, meus amores? Super fácil. Pronto. Pronto. Aqui já, nessa parte, já está feita, né? Ó, só que eu tava esquecendo de falar também que a gente vai precisar de um diodo, tá? Produzir, meus amores, né? O diodo, meus amores, ele tem duas partes, do catodo e do anodo, tá, ó. Tá vendo aí? Duas partezinhas. Uh, sei lá como que eu coloco. Aí tem essa partezinha, ó, pra vocês identificarem, meus amores. Tem essa partezinha aqui, ó, branquinha, todinha. Coloca ela pra baixo aqui, ó. Então, vamos soldar ela aqui. Vou mostrar pra vocês. Nessa outra aqui, que não tem nada. Tá vendo? Nesse outro aqui, ó. Só tirar essa daqui. Aí, essa partezinha, que tá, ó. A faixinha, deixa ela pra baixo. Aí, vamos soldar. Beleza. Olha lá. Vocês estão conseguindo ver? A faixinha branca tá pro lado daqui, ó. Voltado para fora. Faixinha branca, tá? Que é onde a gente vai soldar a nossa ponteira positiva. Aqui, a gente vai soldar na partezinha do diodo, que tem o tracinho branco, tá? Vou espanhar aqui. E aí, ó. Depois disso, isole muito bem. Aqui, tá? Então, meus amores, o nosso testador de barra de lede aqui, ó. Está prontíssimo, tá? Então, agora a gente vai vir com o teste, tá? O teste. Vamos ligar ele aqui. Já tô com as barras de lede aqui, ó. Essa aqui é menorzinha, ó. Tá? Pequenininha. Agora, eu tô com uma barra, barrona aqui, ó. Tô, 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 tá? Vou colocar de um jeito aqui pra vocês, ver se vocês conseguem ver ela toda. Vai começar pela pequena, né? E vocês vão ter que achar aqui, ó, o ponto de testar, ó. Que nessa aqui é aqui, ó. Tem um sinalzinho de menos, sinalzinho de mais. Né? No caso dessa outra aqui, é aqui, ó. Sinalzinho de menos, sinalzinho de mais, tá? Vou testar a pequena. Na verdade, essa aqui, deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Essa aqui, então, é menor, que tem menos quantidade de lede. Tem cinco, né? Essa aqui, vamos começar com essa aqui, então. Vamos testar. Tenho que falar pra vocês que tudo que envolve energia, temos que ter cuidado, tá bom? Dá choque, sim, tá? Temos que ter cuidado, sim. Então, bora lá. Liguei. Aí, vamos lá. Acha a ponteira aqui, aonde? Liga, indica, ó. Meu menos tá pra cá, o preto, meu menos. Vermelho é meu mais. Vira aí, meus amores. Deve segurar direito aqui, ó. Olha lá, tá? Aí, você aguenta um pouquinho, segura. Por quê? Porque se tiver que pifar alguma, ela vai pifar. Beleza? Senão, ela vai... Não vai queimar. Beleza? E ela vai acender também, tá? Deixo. Beleza. Toda perfeita, não queimou nenhuma. Você aguenta um pouquinho. Vamos testar a média aqui, ó. Mesma coisa. Você se aguenta, espera, vê se vai queimar alguma. Tá? O que tiver de queimar, vai queimar mesmo. Tá? O que tiver alguma pra bichar, bichada já, vai queimar. Então, você aguenta um pouco, vê se ela vai queimar agora aqui na sua mão, né? Imagina você trocar lá um, dois e funcionar todo. Você fechar a televisão e pifar mais um, né? Então, isso aqui, ó. É ótimo pra testar quando ela tá bichada. Já ela vai bichar na sua mão aqui fora já. Vamos testar a grandona. Essa aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove legs. Bora lá. Essa aqui é a maior zona que a gente tem. Bora lá. Ligada até o final quase. Tá vendo que tem uma queimada aí, ó? Essa aqui, ó, tá queimada. Tá? Aí você segura aí e vê se vai pifar mais alguma. Não. Não pifou. Então, tá vendo que é só uma queimada. Caso você queira substituir só essa, você vai lá e substituir só essa, tá? Então, esse foi o vídeo, meus amores. Ah, mas antes da gente falar pra não ficar se valeu, né? Eu, Vidinho, meus amores, já fiz vários testadores de barra de LED, vários modelos, vários jeitinhos aí. Aí vocês vejam aí e falam qual que você gostou mais também, tá? Ah, agora sim. E acabou o vidinho e diga aí se sim ou se não. Como assim, Rose? Se posso contar com o seu tapa no like ou se não. Pois e meu nome é João? Sim. Pois e meu nome é João? Não. Que eu vou saber, meus amores, tá? Que é do que a gente tá falando, tá? Se é tapa no like sim ou tapa no like não. Na inscrição, no compartilhamento, tá bom? Posso contar com você? Então, é isso aí, meus amores, meus amores. Que o papai do céu acampo e seus anjos ao nosso redor. Cubra todos nós com seu manto sagrado. Fique todos com o dedeus e ouvir o curso aí que eu posso mostrar e não perder, não. Porque só falta você que tá todo mundo fazendo, hein? Que maravilha! Beijo, meus amores, meus amores. Fique todos com o dedeus. Tchau, tchau! E é isso aí, tá? Dê seu like, comenta, compartilha, ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo que tá maravilhoso, tá bom? E vem com a gente!